Eu quero dizer pra vocês que hoje é um dia tão especial que poucas vezes em casamento eu ouvi a igreja tão cheia como está hoje. Dá uma olhada pra igreja pra ver, pra vocês verem como que a igreja tá bonita hoje no casamento de vocês. Hoje é um dia muito especial, um dia que a graça, que o poder de Deus estabeleceu pra que vocês pudessem se casar. Por mais que o Gabriel ame os seus pais, por mais que a Patrícia ame os seus pais, por mais que vocês amam os seus, é hora de romper. Hora de cortar o cordão umbilical, é hora de estabelecer o lar de vocês. Deus estabelece o casamento pra que os dois sejam um, um só. Por isso há uma impossibilidade, há uma impossibilidade de separar o casamento. E que Deus a juntou, não se pare o casamento dos caras, não se pare o casamento dos caras, até que a morte o separe, até o dia em que nós somos chamados à presença do Pai. Tchau. 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 Eu, Gabriel, diante de Deus, recebo Gabriel, como meu esposo, para amá-lo, ser submissa, estar ao seu lado e ajudá-lo, em todos os dias de nossas vidas. Que o nosso casamento seja bênção nas mãos de Deus. E Deus abençoe. Com esta aliança, eu selo meu amor por você. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.